Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juscelia, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tem muito conteúdo de moda por aqui, looks no provador, looks reais, muitas dicas de consultoria também. Clique no gostei porque me ajuda na divulgação do vídeo e compartilhe com quem você sabe que gosta de vídeos sobre moda. E hoje, segunda-feira, vamos começar a nossa semana de looks reais e eu vou mostrar pra vocês, gente, o meu look total amaro. Não, o sapato e a bolsa não são amaro, mas eu vou mostrar pra vocês, gente, esse suéter aqui, que é um suéter que eu pedi já tem um tempinho, só que eu estava esperando pra estrear com a calça que eu tive que trocar. Vou contar a história pra vocês. Primeiro eu vou falar do suéter, que tem essa golinha aqui bem alta, excelente aqui pro meu clima, que é um pouco mais frio. E ele é, gente, bem quentinho, eu amei o jeito que ele vestiu, ficou certinho no corpo, sabe? E ele é lindo, tem um tom de azul maravilhoso. E a calça é essa aqui, gente, que eu tinha pedido no 40, porque eu achei que a 38 não ia dar, mas tinha que ser a 38 mesmo. Já pedi pra trocar, e é essa calça aqui, que a modelo do site da Amaro estava usando junto, tanto o suéter quanto a calça. E eu me apaixonei pelo look total, eu achei muito lindo e muito a minha cara, porque assim, tem o suéter, que é quentinho, que eu uso muito aqui. E tem também a calça em alfaiataria, que eu vou conseguir aproveitar tanto agora, no inverno, como também depois, nos verões da vida, né? Porque uma calça em alfaiataria, a gente sempre usa. Ela tem esses detalhes aqui com preguinhas na parte da frente. Esse botãozinho aqui tem um material bem confortável. E ela é bem comprida, gente, eu dobrei um pouquinho assim, eu tô até com medo de soltar, porque o tecido é mais levinho. Então, eu acho que eu vou dar até um pontinho aqui na lateral pra não sair. E aí, decidi colocar o meu mocassim de onça, porque eu tenho sentido frio com os meus mules abertinhos atrás. E aí, o mocassim, ele já protege um pouco mais, né? Coloquei a minha bolsa da Nacapri, essa aqui, que eu uso com tudo. Essa bolsa aqui é maravilhosa, gente. E combina com tudo também. Coloquei pra brinco, o meu brinquinho de pérola. Minha pandorinha tá aqui também. E os anéis de sempre. E é esse o look de hoje aqui pra vocês. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira e eu estou indo pra longe, muito longe. Estou indo pro Rio. Vou ficar em Niterói na casa da minha sogra. Ela emprestou a casa pra gente. E vou gravar lá, looks no provador. Tanto na Amaro, como também na Renner pra vocês. Porque, eu não sei se já comentei aqui com vocês. Eu moro numa cidade do interior. Bem distante das lojas que eu faço os vídeos de looks no provador. Longe, tanto pra ir em Friburgo, como também ir em Niterói, no Rio. Muito mais longe ainda. Pra Friburgo, são mais ou menos 40 minutos, uma hora de carro. De ônibus, dá mais. E pro Rio, são 4, 5 horas que eu levo de carro pra gravar os vídeos. Então, assim, como eu tenho a oportunidade de gravar na Amaro, quando eu vou no Rio. Eu vou tentar gravar nesses dias que eu vou ficar lá. O máximo que eu puder. Pra trazer o conteúdo pra casa. E assim, economizar. Não precisando ir tanto a Friburgo. E eu decidi, pra viagem, ir com o meu macacão da Amaro. Porque, primeiro, ele é muito confortável. Segundo, ele é lindo demais. Ele é muito rico. E eu sou apaixonada por ele. E também, porque, com certeza, lá vai estar mais quente que aqui. Porque aqui, né, gente? Vocês sabem, faz muito frio. Que eu sempre comento. Mas vamos falar sobre o macacão. Esse macacão aqui, gente, tem o decote quadrado. Que eu acho lindo. Bem moderno. Atual também. Tem essas listras na vertical, na maioria. Aqui na horizontal. Pra marcar a cintura. Tem esse babadinho aqui. Que eu acho lindo demais também. Traz um ar mais romântico. Que eu gosto tanto. Sem contar que as cores, né, gente? Essa cor aqui é maravilhosa. Ele é uma mistura de linho com viscose. Então, o tecido dele é um pouco mais encorpado. É um tecido muito bom. Ele é longo, como vocês podem ver aí. Ele vem até, gente, com um forrinho. Tá dando pra ver aí, né? Eu coloquei com a minha sandalinha rosa. Porque ela vai trazer um ponto de cor, né? Essa sandália aqui é da Chutes. Não tem dela mais pra vender. Mas eu vou procurar uma similar. E vou deixar aqui pra vocês. Coloquei o meu colarzinho de gravatinha. Esse aqui que tem uma pérola na ponta. Eu gosto muito desse colar aqui. Ele é da Noêmia. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, tá, gente? Ele é lindo demais. Coloquei o meu brinquinho. Esse aqui de argola. A bolsa escolhida da viagem é essa aqui. É uma bolsa Tote da Arezzo. Ela tem um tamanho excelente. Ela não é muito grande. E cabe tudo que eu preciso aqui dentro dela. Então, eu gosto bastante de usar. Sem contar que também, gente, ela traz um toque de cor, né? Pro look que eu amo. E aí, coloquei também a minha pandorinha aqui. Meus anéis de sempre. E é esse o look de hoje aqui pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Bom dia! Hoje é sexta-feira de volta. É muito bom, né, gente? Sair um pouco, distrair. Mesmo que seja pra trabalhar, mas em um local diferente, com pessoas diferentes. Mas voltar pra casa, fala a verdade. Não tem coisa melhor, né? E aí, gente, já cheguei. E vim mostrar o meu look pra vocês. Passei em Friburgo. Gravei também lá alguns looks. E aproveitei pra estrear a minha blusa nova da Amaro. Que eu fui lá no Guide Shop, né? Gravei. E eu tinha o crédito. Que agora, gente, eu tenho todo mês um crédito pra gastar na Amaro. Pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Eu estou muito feliz com essa conquista. Quero aproveitar pra agradecer. Porque graças a vocês que compram pelo meu link. Eu sempre comento aqui, né? Como que isso abençoa o meu trabalho e me ajuda a mostrar pras marcas como que eu consigo impactar. Então, muito obrigada por estarem sempre aqui. Por comprarem pelo meu link. É muito importante pra mim. E aí, eu troquei o meu crédito por essa blusa aqui. E uma outra também, que eu vou mostrar em breve. Mas essa aqui, gente... Assim, quando eu coloquei, eu fiquei simplesmente apaixonada. Já tinha visto dela no site. Mas, assim... Ao vivo, eu me apaixonei ainda mais. Ela tem esse detalhe aqui na parte da frente com babados. Tem uma cor muito linda. Uma cor, assim, que super combina comigo. Ela tem também, gente... Esse detalhe aqui na manguinha com babado. Olhem que maravilhosa. E olha o detalhe da estampa, gente. É muito rica, né? E tem dela ainda pra vender, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link. Tanto dela, como de todas as outras peças que eu conseguir. Se eu não conseguir igualzinha, eu sempre procuro uma similar. Pra deixar aqui de opção pra vocês. Coloquei junto com a minha calça. Essa aqui da Renner. Que não tem mais dela pra vender, infelizmente. Mas eu vou procurar uma calça jeans também. Com a lavagem mais clara pra deixar aqui. Porque eu achei que super funcionou essa blusa. Como ela já tem uma cor mais, assim, chamativa, né? A calça mais clara, ela serviu pra trazer, assim... Um ar de suavidade, digamos assim. Pra blusa. E eu amei, gente, usar com a minha sandalinha. Que eu fui com ela, né? E voltei com ela. Essa aqui, rosinha da Chutes. Que eu vou deixar uma similar também. Porque não tem igual pra vender. E a bolsa. Essa bolsa aqui da Arezzo. Estou com o meu brinquinho de argola. Que eu fui com ele, voltei com ele também. Não levei nada. Eu só fui mesmo com esse aqui e fiquei. E é esse o look da viagem pra vocês. Que eu estou mostrando aqui com muito, muito carinho. Até amanhã. Oi, gente. Hoje é sábado. E eu vou na rua rapidinho. Pra resolver umas coisas lá. Comprar umas coisas. E decidi colocar um look todo colorido. Eu acredito muito no poder das cores, sabe? Pra deixar o dia, assim, mais divertido. Com uma cara diferente. Pra gente levantar o astral. E aí, como hoje não está tão frio, assim... Eu decidi colocar essa blusa aqui. Que ela é da Renner. Eu amo essa blusa amarelinha. Ela é uma blusa básica, mas com uma pegada mais arrumadinha. E ela tem aqui esse detalhe na parte de cima. Que eu acho muito lindo. Decidi colocar a minha calça em alfaiataria. Essa aqui, que tem um cinto. Ela é laranja, né? Um laranja bem vibrante. Fica uma combinação bem harmônica. Ela é, gente, aquele modelo estilo slouch. Que ela é bem soltinha aqui na perna. E a funila na parte de baixo. Ela tem esse detalhe aqui com o botãozinho. Que eu acho que agrega bastante. Essa aqui, gente... Eu recebi de uma loja do Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo. A loja Miss Liz Story. Ela entrega pra todo lugar do Brasil. Então, se você gostou, é só entrar em contato com ela lá. Que ela vai te atender com o maior prazer. Ela é ótima, gente. Atende super bem. E vale super a pena. Porque a calça, ela é de muita qualidade. Coloquei a minha sandália nude. Porque já estamos bem coloridas, né? Coloquei a sandália nude. Essa aqui da Sonho dos Pés. Coloquei a minha bolsa da Arezzo. Essa aqui, gente. Que eu amo. Coloquei o meu colarzinho de esmeraldinha. O brinquinho também. Minha Pandora. E os anéis de sempre. E é esse, gente. O look de hoje. Bem colorido aqui pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Oi, gente. Boa tarde. Eu me arrumei um pouquinho mais cedo pra mostrar o meu look pra vocês. Aproveitar aqui a claridade do dia. Estou indo na igreja. Está fazendo muito frio, como sempre, né? De volta à minha vida real. E eu decidi colocar esse suéter aqui da Amaro. Aliás, gente. Eu já mostrei vários looks aqui essa semana da Amaro. E não comentei. Esqueci de falar que agora a gente tem 15% de desconto no site da Amaro. Ou no site ou no aplicativo. É só vocês usarem o cupom JUICE15. Eu vou deixar passando aqui na tela. E vou deixar aqui embaixo também pra vocês. 15% de desconto. Ajuda bastante, né? Coloquei esse suéter aqui rosa. Com esse tom de rosa pink maravilhoso. Que ele tem esse detalhe aqui com essa manga. Olhem só, gente. Que coisa mais linda. Esse aqui eu peguei no tamanho PP. Pra ele ficar mais certinho. Mas mesmo assim, gente. Vocês podem ver aí que ele não ficou muito justo. Ele ficou com um tamanho super confortável de usar. Nem muito apertado. Nem muito largo. Ficou certinho. Eu coloquei ele um pouquinho aqui pra dentro. Pra ele ficar mais curtinho. Que eu gosto. Mas o tamanho dele, ó. É um tamanho ótimo. Ok. Para usar junto a minha calça. Essa aqui da Renner. Que é uma calça que eu gosto muito dela. Gente. Ela é tão confortável. Aproveitei pra colocar também a minha bota. Caramelo. Essa aqui. Porque, gente. Tá muito, muito frio. Coloquei também o meu brinquinho de flor. Esse é o look de hoje aqui pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não vou levar a bolsa. Vou levar só o álcool em gel. E a bíblia. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. De acompanhar aqui os meus looks reais. Comecei a semana aqui. Viajei. Voltei lá. Eu não consegui gravar. Mas o que eu consegui. Eu registrei aqui com muito carinho pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Aqui no canal. É muito importante pra mim. Clica no gostei. Porque me ajuda na divulgação do vídeo. E do canal também. Todos os links das peças estão aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Um beijo. Uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.